Música Muito bem pessoal, nós estamos começando então agora o nosso curso de WooCommerce Nós vamos mostrar como criar uma loja virtual do zero Então você que quer ter sua loja na internet, quer vender os seus produtos pela internet Você que já tem uma loja física de sucesso de muitos anos e quer vender seus produtos pela internet Nós vamos ensinar então a criar uma loja virtual completa, bonita Com todas as funcionalidades, com cupons de desconto, com lista de desejos Aqui você pode calcular o frete, tudo isso Inclusive até com chat para falar com os clientes, tudo isso Bom, primeiramente então, vamos aos requisitos que você precisa preencher para criar a sua loja virtual Primeiro de tudo, você tem que ter uma hospedagem Então você tem que ter um serviço de hospedagem de sites Eu recomendo a HostGator, se você está começando É um serviço bem barato e você pode criar uma loja a partir de R$20,00 por mês Se você já tem um pouco de sucesso já, você sabe que sua loja vai ter bem mais acessos Você pode contratar então uma hospedagem de R$49,90 Em que o servidor está no Brasil E é muito mais rápido, muito mais confiável E se você tem uma loja gigante, com muitos e muitos acessos Muitas vendas por minuto, coisa gigantesca Você vai ter que escolher esse aqui O dedicado Que é cerca de R$450,00 mensais Mas é o seguinte, eu quero que você se situe Se você acha que vai vender poucas coisas no começo Sei lá, 100 vendas por dia 10 ou menos que isso Você pode tranquilamente escolher esse plano aqui Esse de R$14,99 por mês Ele é bem tranquilo Na verdade ele é R$19,90 por mês Pode escolher esse plano na hostgator.com.br Inclusive aí no meu site Aí no nosso site Nessa página do curso Você pode clicar e vai ter um link Com uma promoção da Hostgator para você Nós vamos dar uma promoção Com desconto para você Nos primeiros 3 meses, se eu não me engano Clique lá no site e você vai ver um banner Na mesma página do curso Para você clicar e ter uma promoção E para a loja virtual Nós temos que ter esse plano aqui De R$19,90 por mês Porque ele tem todos os requisitos Que a loja virtual necessita Ok, o que mais você vai precisar ter? Além disso, você vai ter que contratar um domínio O que é um domínio? É, por exemplo, isso É isso aqui www.vejaeaprenda.com.br Esse nome www.vejaeaprenda.com.br É um domínio Isso se chama domínio Onde você pode comprar Vários lugares Mas o mais confiável é O registro.br Que é a entidade Que cuida dos registros De domínio no Brasil Ela é totalmente confiável Se quiser, por exemplo Vamos colocar aqui Loja 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 Deve ter já registrado Disponível Está disponível Então cliquei para registrar Aí você coloca aqui o seu CPF Coloquei o CPF Como eu já tenho um cadastro Basta eu colocar minha senha Coloquei minha senha então Coloco meus dados Endereço e tudo mais aí eu li o contrato e registrei aí você pode pagar com cartão de crédito pode pagar com boleto bancário assim que for identificado o pagamento o domínio é seu você é dono desse domínio aqui lojadamaria.com.br é muito simples gente, não tem nenhum problema, pode ser CPF, pode ser CNPJ da sua empresa, não tem problema é muito fácil mesmo ok, feito isso aqui então e com sua hospedagem contratada por R$20 por mês, o que você vai fazer? Eu vou entrar aqui então no meu painel da hospedagem e vou mostrar pra vocês o que você vai fazer olha só, eles vão te dar então um painel com usuário e senha depois que você comprou e aqui embaixo nós vamos ter isso aqui gente name servers então tem um ns ponto, tem esses dois servidores pra que serve isso aqui? você então vai copiar esses servidores aqui e vai lá no seu registro do domínio e vai ter justamente lá essas dois campos de servidor e ns1 e ns2 tá? são dois nomes que você vai colar então você vai colar esses dois informações que você tem aqui feito isso o que vai acontecer? quando a pessoa digitar então lojadamaria.com.br ele vai ser redirecionado para o seu servidor para esse site que você vai construir agora aqui nesse curso é só isso se você não conseguiu fazer mande um e-mail aí para contato arroba veja e aprenda.com.br que nós vamos te ajudar tranquilamente de graça não vamos cobrar nada por isso nós vamos te auxiliar nessa tarefa tá ok? então feito isso então nós vamos para a parte que é um pouco mais complicada mas eu espero que vocês consigam acompanhar que é a instalação do wordpress tá? nós vamos fazer a instalação do wordpress tem pessoas que cobram para fazer isso aqui pela internet cobram até 200 reais para fazer essa instalação mas é relativamente simples tá? você vai ver como fazer quando você contratar o seu a sua hospedagem você vai ter o nome de usuário e ftp você vai receber um e-mail com todos esses dados você então vai baixar esse programa aqui o FileZilla tá? programa grátis não se preocupe e bem aqui ó no gerenciador de sites você vai criar então um novo site vai clicar aqui e vai escrever novo site tá? muito bem aí no e-mail que você recebeu tem lá o host do ftp então você vai clicar aqui vai escrever exatamente o que você recebeu nessa opção aqui não precisa preencher essas duas opções tá? deixa do jeito que tá aqui em tipo de logon você vai colocar normal e nesse e-mail vai ter usuário e senha tá ok? feito isso basta clicar em conectar eu vou conectar o meu aqui clicou em conectar como eu vejo que deu certo essas pastinhas vão aparecer aqui se as pastinhas apareceram quer dizer que você conseguiu a conexão que você se conectou ao seu site mas pra que Flávio eu quero fazer isso aqui? pra gente fazer a instalação do seu wordpress então olha só você o seu wordpress sua hospedagem quer dizer vai estar vazia desse jeito aqui tá? o meu tem outras coisas porque eu tenho outros sites então tem umas configurações bem diferentes que não vem ao caso agora mas o seu você vai clicar então em public html tá vendo? ó vai ter uma pastinha chamada public html ó tá lá aqui ela vai estar vazia a sua né? vai estar vazia igual essa daqui o que você vai fazer? depois de baixar o seu wordpress daquele site aqui ó nós vamos então pegar esse arquivo que nós baixamos tá? que é grátis também não se preocupe nós vamos então colocar ele aqui nós vamos jogar ele aqui pra dentro ó pega lá o arquivo e joga aqui em cima do programa ele então vai transferir esse arquivo lá pro seu servidor do site tá? esse programa então serve pra isso ele transfere os arquivos que você tem no computador para o seu site como se fosse uma pasta como se você estivesse jogando os arquivos numa pasta que na verdade vão lá pro servidor lá pros computadores do servidor que nós contratamos tá? muito bem então vamos esperar aqui esse upload beleza então ele mandou pra lá o arquivo olha o que nós vamos fazer então quando você entrar aí no seu painel o que nós vamos fazer nós vamos aqui em File Manager tá? aí você vai escolher aqui então Public FTP tá? vamos lá dá na mesma você vai até a pasta que você colocou o seu arquivo aí você vai ver lá o WordPress já é um arquivo zipado o que você faz? clica com o botão direito e vá em Extrair e clique em Extract Files ele então vai extrair os arquivos pra essa pasta aqui pode ver que ficou aqui o WordPress uma pastinha chamada WordPress o que você vai fazer? clica duas vezes em cima dela seleciona tudo que tem aqui clica no último segura o Shift e clica lá no primeiro aqui nós temos Move File que é mover arquivos então o que você vai fazer? você vai apagar esse WordPress aqui e vai deixar só loja ou se ou no seu vai estar só assim public HTML não precisa colocar loja meu coloquei porque eu estou instalando eu estou instalando numa pasta diferente porque o meu site tem várias coisas vários tipos de sites criados pra vários cursos então eu reservei o loja pra ficar gravado e mostrar pras pessoas mas o seu vai estar só assim public HTML só desse jeito vou clicar então Move Files o que eu fiz aqui gente? por que eu fiz isso? por que o WordPress precisa ser instalado dentro diretamente na sua pasta raiz aí do seu site ou seja quando ele digita lá lojadamaria.com.br ele já tem que acessar o WordPress o meu não o meu só vai ser acessado se eu colocar loja.totalpixel.com.br tá mas o seu não o seu domínio né que foi aquilo que nós criamos que é o lojadamaria.com.br ele está totalmente dedicado ao seu a sua loja virtual então não tem necessidade de colocar dentro de uma pasta específica o que mais agora? agora vem uma parte que é um pouco mais complicada mas eu quero que você preste atenção para entender bom, então na próxima aula nós vamos criar uma base de dados para instalar o WordPress até